Pra você que ainda não conhece, os fundos imobiliários são investimentos que você faz através da Bolsa de Valores. Existem fundos imobiliários que são proprietários de imóveis físicos, como shoppings, hotéis, hospitais, galpões logísticos e até prédios comerciais. E também existem fundos imobiliários que ganham dinheiro comprando e vendendo títulos em renda fixa, como LCIs, LCAs ou CRIs. Você investe em fundos imobiliários comprando cotas desses fundos. E quanto mais cotas você tem, mais aluguel você recebe. Eu fiquei um ano comprando cotas de fundos imobiliários e reinvestindo todos os aluguéis que eu recebia mensalmente e também aportando mais dinheiro todos os meses. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto foi o investimento que eu fiz mensalmente, quanto rende todas essas cotas e quanto eu já recebo todos os meses de rendimentos dos meus fundos imobiliários. Então pra esse vídeo ficar ainda melhor, já deixa o curtir aqui embaixo e vamos pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos, você está no canal FlyFist, canal que fala de investimento de um jeito mais simples, do jeito que eu sei que você vai entender. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Rapidamente explicando aqui pra vocês, os fundos imobiliários são ativos de renda variável, onde você investe em fundos imobiliários através da Bolsa de Valores. Eu sei que pra você que é iniciante, que nunca ouviu falar em investimentos, esse pode ser um nome até diferente. Mas exemplificando pra vocês, os fundos imobiliários nada mais são do que fundos de investimentos, que podem ser proprietários de imóveis físicos, comprando ali galpões logísticos, shoppings, hospitais e até hotéis. Ou esses fundos de investimentos podem ganhar dinheiro comprando e vendendo títulos em renda fixa, como LCIs, LCAs e também CRIs. Na prática, existem dois tipos de fundos imobiliários, os fundos de papel e os fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são fundos proprietários de imóveis físicos. E aí dentro do segmento de fundos de tijolo, você tem segmentos de shoppings, segmentos de hotéis, segmentos de hospitais, galpões logísticos, escritórios comerciais, entre outros segmentos. E os fundos de papel são os fundos que ganham dinheiro comprando e vendendo títulos em renda fixa, exatamente como você também pode comprar títulos como LCIs, LCAs e CRIs. A diferença é que fundos de investimentos, ou seja, fundos imobiliários, têm uma grande capacidade financeira e eles têm acesso a investimentos que você, pessoa física, não tem. Agora, para você entender melhor como você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários, acompanha aqui comigo. Peguei como exemplo aqui um fundo de tijolo do segmento de shoppings, o XPML11. E aí você vai entender o que de fato é um fundo imobiliário e como você ganha dinheiro através desses fundos. O fundo XPML11 é um fundo de shoppings, então aqui embaixo nós podemos identificar quantos shoppings esse fundo imobiliário é proprietário e onde estão esses shoppings. Aqui no Foundry Explorer nós entendemos que esse fundo tem 16 ativos em 7 estados diferentes. Se a gente clicar aqui no mapinha, a gente consegue identificar aonde estão localizados esses shoppings. Então aqui ó, um desses shoppings está lá em Natal, que é o Natal Shopping, e 45% desse shopping pertence ao XPML11. Então esse shopping tem 45% de participação do XPML11. Isso significa que os inquilinos que estão ali dentro daquele shopping, como Burger King, McDonald's, Starbucks, todos os meses pagam um aluguel para o fundo imobiliário. Ou seja, eles pagam aluguel para estarem ali dentro do shopping. E o fundo pega uma parte desse aluguel e repassa aos seus cotistas, ou seja, eu e você que compramos cotas desses fundos. Se a gente quiser entender um pouco mais como estão esses shoppings, quais são as localidades, a gente pode entrar aqui na parte de baixo em relatórios. E a gente pode ler o relatório do fundo que mostra em detalhes aonde estão localizados esses shoppings. Aqui nós podemos identificar que aqui em São Paulo, o XPML11 tem participação no CJ Shoppings, Plaza Sul Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim. Ali no Rio de Janeiro tem participação no Downtown Shopping, Via Park Shopping, Duque de Caxias, entre Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, Salvador e também no Amazonas. E aqui no relatório nós podemos identificar qual é a porcentagem que o fundo tem em cada um desses ativos e aonde fica a localização de cada um desses shoppings. Então recapitulando aqui para vocês, um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento que emite cotas. Esses fundos são proprietários de imóveis físicos, podem ser shoppings, hospitais, galpões logísticos, hotéis, escritórios comerciais, entre outros tipos de investimentos. Você que é cotista pode comprar cotas desses fundos e todos os meses, quando os inquilinos pagam os aluguéis para esse fundo imobiliário, esse fundo imobiliário repassa uma parte para você que é cotista e quanto mais cotas você tem desses fundos, mais aluguel você recebe. Então acompanha aqui comigo para vocês entenderem exatamente quantas cotas eu comprei e como foi aumentando a quantidade de cotas que eu tinha e também o valor que eu recebia todos os meses dos meus fundos imobiliários. Lá no mês 3 de 2022, ou seja, exatamente há um ano atrás, eu tinha apenas um único fundo na minha carteira, que era exatamente esse que eu mostrei para vocês, o XPML11. E nesse mês em questão eu recebi exatamente R$3,20 de aluguel referente à quantidade de cotas que eu tinha nesse fundo. Depois o número de cotas foi aumentando e o recebimento dos aluguéis foi aumentando também, mas eu quero que você entenda que eu fui comprando aos poucos e todo o rendimento que eu recebia desses fundos eu reinvestia e também colocava mais dinheiro comprando mais cotas. Dentro desse um ano, a minha estratégia foi ir trabalhando, ganhando mais dinheiro e aumentando o valor que eu ia recebendo todos os meses. Aqui dentro do site Status Invest, eu consigo mostrar para vocês também como foi aumentando o valor dos aportes que eu fui fazendo ao longo do tempo. Então, lá em março de 2022, eu tinha ali R$479,45 em fundos imobiliários. Se passou um mês, eu tinha R$496, ou seja, estava investindo um pouco, estava investindo ali o que eu ganhava dos rendimentos. E ali no mês 7, eu já tinha um pouco mais de R$3.900, e hoje, em março de 2023, eu tenho um pouco mais de R$30.000. Aqui para vocês está aparecendo R$29.682,78, porque ainda não atualizou o último aporte que eu fiz no mês de março de 2022. Mas aqui no Trade Map, você já consegue ver atualizado que hoje o valor que eu tenho em fundos imobiliários é de R$32.278,04. Então, os fundos que eu tenho em carteira hoje, são esses que estão aparecendo aqui para vocês, e a quantidade de cotas que eu tenho de cada um deles, hoje somam exatamente 527 cotas. Então, juntando ali todos os fundos imobiliários que eu tenho, como GGRC11, SDL11, MXRF11, entre outros fundos, hoje eu tenho uma quantidade de 527 cotas. Nesse momento, você deve estar pensando, mas Lucas, então quer dizer que você não investiu em fundos imobiliários antes de março de 2022? E a verdade é que eu já investi em fundos imobiliários, porém, no ano passado, eu me mudei para a Europa, fui tirar minha cidadania italiana, então eu morei por lá um tempo. E eu liquidei algumas posições que eu tinha em renda variável, inclusive fundos imobiliários. Então, em março de 2022, eu retornei para o Brasil e voltei a comprar fundos imobiliários, e montei novamente essa carteira que eu estou mostrando aqui para vocês. E daqui para frente, pretendo mostrar ainda mais de perto os aportes que eu venho fazendo, porque muitos de vocês me cobram aqui nos comentários, onde eu posso mostrar para vocês exatamente a rentabilidade da carteira e como anda o recebimento dos aluguéis. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o que realmente interessa. Quanto eu já estou recebendo de aluguel de fundos imobiliários mensalmente, referente a 527 cotas. Então, como vocês podem ver aqui, no mês 8 de 2022, eu já tinha mais alguns fundos ali dentro da minha carteira, eu estava recebendo um total de R$32,53. No mês 9, eu estava recebendo R$66,10. No mês 10, R$105,44. E aqui, que já foi virando uma bola de neve, onde eu já estava reinvestindo mais dinheiro e também recebendo um valor um pouco mais expressivo dos fundos e também adicionando mais fundos à minha carteira. Então, ali no mês 11, eu estava recebendo R$146,16. No mês 12, em dezembrão, eu recebi R$217,41. No mês 1 de janeiro desse ano, R$252,73. E agora, no último mês, no mês de fevereiro, eu recebi R$253,15. Como eu também sou bem transparente com vocês, aqui está a rentabilidade dos fundos imobiliários que eu comprei durante esse período, onde dos fundos que eu tenho em carteira 2 estão positivos, o restante estão negativos, mas eu também entendo que essa não é uma corrida de 100 metros e sim uma maratona. A maioria dos fundos imobiliários, nesse momento, está despencando a sua rentabilidade devido aos ciclos da economia onde a Selic está nas alturas. Então, a maioria dos investidores buscam por mais previsão de retorno e retiram alguns investimentos da renda variável e migram para a renda fixa. Nesse momento, as cotas dos fundos imobiliários perdem a atratividade, fazendo assim o preço baixar e também os fundos caírem de rentabilidade. É nesse momento que eu, Lucas, estou fazendo novos aportes, tanto em renda variável, em fundos imobiliários e ações, quanto em renda fixa. E se você quiser ver mais vídeos sobre os aportes que eu faço, explicando mais como funciona a estratégia que eu utilizo em carteira, deixa para mim aqui nos comentários. Esse vídeo foi para eu mostrar para vocês quanto renderam as cotas que eu comprei durante um ano comprando fundos imobiliários, reinvestindo os dividendos e também para eu explicar para vocês como funcionam os fundos imobiliários, como você, iniciante, pode ganhar dinheiro comprando cotas de aluguéis todos os meses. É válido lembrar você que as cotas dos fundos imobiliários no longo prazo, elas são ajustadas pela inflação, pelo IGP-M e até o momento os recebimentos dos aluguéis de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. O que torna os fundos imobiliários excelentes ativos para quem pensa na construção de patrimônio e também na construção do recebimento de renda passiva. Se vocês quiserem vídeos mais completos sobre minha carteira, sobre os fundos que eu invisto e também os aportes mensais, não esquece de deixar aqui nos comentários. Para esse vídeo ficar ainda melhor, já comenta aqui embaixo se você já investe em fundos imobiliários, a quantidade de cotas que você tem e quanto você já recebe mensalmente. Do mais, te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho